Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, tá um calor do inferno hoje, esses dias tá difícil, meu cabelo tá um merda, calor, mas enfim, esse aqui é uma F, aforismo filosófico de Star Wars, do Clone Wars, episódio, calma, calma lá, 16, 4ª temporada, episódio 16. É, o episódio 15, é interessante porque eu fiz ele, né, o AF, antes de estourar a guerra da Rússia com a Ucrânia, e eu não lembro que eu falei direito lá, mas a frase era a seguinte, né, a frase engraçada, terrível agora, né, porque faz todo sentido junto com uma guerra que despontou, não que tenha outras guerras, né, já tem outra guerra, guerra do Iêmen, guerra, sei lá, do Somália, entre outras guerras que estão rolando no mundo, né, mas agora despontou a da Ucrânia com a Rússia, e a frase era a seguinte, toda guerra é baseada na mentira, ou na desilusion, alguma coisa assim, enganação, né, eu usei enganação na tradução, porque eu não gostei da tradução como mentira, como se fosse uma coisa muito estruturada, né, uma coisa muito limitada, mentira, tinha uma outra possibilidade de entendimento. E agora na guerra da Ucrânia com a Rússia, você vê isso dos dois lados, assim, da OTAN, dos Estados Unidos, da hipocrisia, da União Europeia, da Rússia e tal, a Ucrânia também mente pra caramba, os próprios russos também estão mentindo, então, a guerra é um montuado de caos, assim, é todo mundo mentindo, fazendo historinhas e contando conto de fadas, e ao mesmo tempo efetivando os interesses. E eu poderia até refazer a frase baseado nisso, mas não vou refazer não, vou deixar quieto, deixa daquele jeito mesmo. Mas é interessante eu ter feito aquilo antes da guerra, porque é, guerra popular, né, guerra mediática, porque guerra tem o tempo inteiro. Mas a guerra, a frase da V é a seguinte, é a frase em inglês, vou gravar a tela pra vocês, pra vocês verem comigo. Aqui, ó. A tradução é mais rápida e mais fácil, é bem isso mesmo, é manter seus amigos próximos, mas mantenha seus inimigos mais próximos, ainda mais próximos, muito mais ao lado, né, pode ser assim. Frase legal. Voltando, é um contexto bélico também, porque Star Wars, Clone Wars, Clone Wars, né, é contexto bélico. Então, temos aqui essa frase que é interessante, é uma frase que o tradutor também traduziu assim, né, manter seus amigos por perto, closer por perto, tá ok? Seus inimigos mais perto ainda, beleza, não vou mexer na tradução, tá, a tradução é boa. Mas é bem interessante você pensar isso, por quê? Aí eu vou usar o contexto também da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque faz sentido, né, usar, né, tá uma guerra vigente agora, ou de outras guerras também. Manter os amigos perto, pra que você tem que manter os amigos perto? Qual a utilidade de ter um amigo do lado, né, um amigo que é considerado um amigo, que é um amigo de verdade, o que você pode pensar como amigo? Quando você pensa no amigo, você pode usar um parâmetro familiar, assim, minha mãe, meu pai, que são pessoas que estão cuidando de você, e fazem, teoricamente, né, logicamente, que não, absolutamente, às vezes mãe e pai vacilam pra caramba, ou às vezes até jogam você pro escanteio, abandonam e tal. Mas pensando assim num campo ideal, pai e mãe é o tópico de um amigo, né, aquele cara que tá ao seu lado, que conversa com você, que cuida de você, que te ama, né, que está sempre interagindo com os mesmos interesses, interesses não, né, com interesses coletivos, pode dizer assim, não necessariamente mais os mesmos, mas interesses mais globais ou amplos da família como um todo, né. Amigo tem essa pegada mais de desvincular um tanto a responsabilidade paterna, né, ou responsabilidade de cuidado, mas mantém o cuidado. É estranho, porque você transmigra o cuidado, que seria um cuidado de sobrevivência, de manutenção da vida, de amor, digamos, utópico e a palavra que não tem fim, amor, sei lá, que não tem fim, né, inesgotável, cessante, alguma coisa assim que é o amor incondicional, incondicional, o amor incondicional de uma mãe e de um pai, na teoria, né. E não usar os irmãos, que irmão já vai complicar a tia, parente, primo, esquece, vamos ficar só com o pai e mãe. É, mas e amigo? E amigo é o quê? Amigo também tem dessas, né, amigo é aquele cara que não é da família, mas é da família. Ele é amigo, se for amigo mesmo, aqueles amigos plenos, completos, que estão com você há anos e anos, com que você conversa, nem que não seja uma conversa constante, mas aquele cara que tá ao seu lado, precisa de dinheiro, te empresta, precisa de ajuda, se te ajuda, precisa de apoio moral, tá ali, aquele tipo de pessoa que eu não consigo ser pros meus amigos, né, como fracassado, na verdade eu tento, né, mas os meus amigos também não conseguem ser isso pra mim, então os meus amigos são amigos da nova geração, século XXI, e são amigos circunstanciais, pode dizer assim, que não tem de fato uma familiaridade constante. Tá aqui, na intenção tem, na prática é complicado, mas na intenção tem, você considera a pessoa, a pessoa tem um carisma, um caráter estruturado, ela é sua amiga de verdade. Na prática, ela tem as próprias vidas, a própria obrigação e acaba nem conversando com você por meses, né, e eu também faço isso. Mas voltando, o que é a lógica de manter os amigos perto? Porque a vida em sociedade e a vida humana, ou melhor, a vida humana em si só faz sentido se ela for sociável. Você sozinho numa ilha vai socializar com o meio ambiente, socializar com os outros animais, socializar com a sobrevivência. Quem é seu amigo nesse contexto de ilha? Os animais, a ilha em si, a natureza em si e a sobrevivência em si. Quem são seus amigos quando estamos semelhantes de pessoas que fisicamente e organicamente são humanos? Os humanos. Então os amigos, eles são contextuais, nesse sentido de eles estarem no mesmo mundo. Mas não é apenas isso, porque ter amigos é ter a identidade. A nossa identidade é criada junto à relação com os amigos. É criada no reflexo, no espelho que os amigos funcionam como espelho, né? Eles efetivam essa função de espelho pra gente conseguir saber quem a gente é. E manter ele esperto é manter a nossa própria alma ao lado da gente, entende? A lógica é, ter o amigo do lado é manter a nossa humanidade. Ter o amigo do lado é manter a nossa motivação. É manter a nossa senso de realidade. É manter a nossa senso de autopreservação. Autopreservação, porque o amigo, ele motiva a gente a preservar a nós mesmos. É preservar ele, por quê? Porque preservar ele faz com que a gente mesmo mantenha o vínculo. Preservar aquilo que a gente tem, afeto, carinho, amizade, entendeu? Preservar o outro. Pra gente preservar o outro, precisa preservar a si mesmo. Então, o que acontece? Reforça o nosso senso de preservação. Reforça o nosso senso de camaradagem. Então, amigo no sentido de cooperação e coexistência, garante o êxito e, sim, a eficiência na própria vida. É bolha, é bolha. É uma relação nicho, onde você cria ali uma cultura, um comportamento. É uma cultura e um comportamento. É uma gangue, entre aspas, uma irmandade, uma camaradagem. Nakama, né? O One Piece da vida. Sim, também. Também. Mas é interessante porque a gente só faz sentido na sociedade, como sociedade, como indivíduo existencial vivo. Ou seja, com identidade e não apenas um dos animais na natureza, pode dizer assim, mas sim como um animal humano, um homo sapiens, se tiver amizade. Simples assim. Se tiver amizade. Então, tem que manter os amigos perto? Sim. Na sociedade atual, quem são os seus amigos? Mesmo que você não dê o nome deles de amigos, é o cara que tá te ajudando ali, sendo seu padeiro, sendo seu motorista, nem que você tá pagando no busão ali, o Uber. É o seu amigo. É o amigo circunstancial. É o amigo de 10 segundos. Ou, sei lá, o cara com quem você trabalha junto, a professora, o professor, no caso do meu caso, porque eu sou professor, né? É o coordenador. É o meu amigo? É o meu amigo. Os meus alunos são os meus amigos. São os alunos? São os alunos, mas são os meus amigos. Se eles têm afeto comigo, ou uma relação circunstancial de ambiente mesmo, de suporte, isso é amizade. Desvinculado um pouco da família, né? Que a família tem aquele esquema de sangue e tal. É outra história, mas não é tão diferente. Mas é interessante pensar isso. Mantenha os seus amigos por perto. Por quê? Porque só faz sentido você existir se tiver amigos. Aí você pensa, ah, se os alunos são seus amigos, seus colegas de trabalho, que você nem sabe o nome direito, são seus amigos, que você vê uma vez por semana, duas vezes por semana. Não é a amizade utópica, a amizade ideal, que seria aquele cara que está ali, mora do seu lado, ou mora com você, ou conversa com você no WhatsApp, ou joga bola com você todo fim de semana, ou joga videogame com você, que nem eram as primeiras amizades ali na adolescência. Mudou a relação na vida adulta? Mudou a relação na vida adulta. Então os amigos mudaram a sua estrutura de realidade? Ou seja, o como eles se efetivam como amigos é diferente? Sim, o como eles se efetivam como amigos é diferente. Entende? Mas eles ainda são o quê? Amigos. Amigos funcionais? Sim, amigos funcionais. Amigos utilitários, pragmáticos, instrumento, engrenagem? Às vezes sim. Mas ainda amigo. Mas o ponto é, por que você tem que manter os seus amigos perto? Para você ser uma entidade humana, coerente, sensitiva, motivada, com psicologia e ego estruturado, com interesses em comum, cooperação e coexistência, para fortalecer a sua sobrevivência e fortalecer a sua perspectiva de entendimento de mundo, literalmente, de compreensão de mundo. Lógico que depois a sociedade fica complexa, começa a levar os livros. E quem que é o escritor do livro? É o seu amigo. Quem que é a pessoa que indicou o livro para você? Também é seu amigo. Não, amigo num grau, assim. variável, você pode até por gradação. Mas a pessoa com quem você interage, tipo, o anime que você está vendo, o filme que você está vendo, a novela que você está vendo, a música que você está ouvindo, quem fez ela é seu amigo. É social. Entende? Mantém ele por perto, te mantém existente. Então, a música que você ouve, a série que você vê, as pessoas que estão ao seu redor, te mantém existente. Ponto final. Você só existe como ser consequente e autoconsciente, porque tem pessoas ao redor que definem a sua consequência, autos e autoconsciência. Mas qual a outra metade da frase? Isso é brutal, porque é campo militar. Mantenha os seus amigos por perto. E os seus inimigos? Mais perto ainda. Aí muda completamente o ângulo. Por que você mantém o amigo perto? Para você ter uma relação de harmonia, uma relação de cooperação. E o inimigo? Para que você mantém o inimigo perto? Para se proteger. Porque ele é uma ameaça. Ele é alguém que vai causar dano na sua vida, vai aniquilar a sua existência. Ele é um inimigo, ele é uma entidade do caos, uma entidade da obliteração, da sua segurança, da sua estabilidade. Quem é o inimigo do ser humano se não for, sei lá, entre a gente e a sociedade? A natureza. É a morte. É a miséria. É a fome. É o frio. É a sede. O inimigo dos humanos. Como é que você mantém os inimigos nesse sentido natural, perto dos humanos? Cultiva a agricultura. O que é? Matar a fome. Cultivar o inimigo. Se a fome é seu inimigo, você mantém ela sob controle, perto de você. Se ela está perto de você, você mantém a fome sob controle, no sentido de que você não passa a fome. Entende? Se você não passa a fome, você está fazendo o quê? Trazendo o inimigo para a sua casa. Morando junto a ele. Só que não deixando ele efetivar a sua natureza de inimigo. Entende a lógica? Você tem um inimigo do lado, no caso, natureza. frio, a fome, a moradia, no caso, se você não passa a frio ou necessidades climáticas, por causa do clima. Como é que você vai trazer o inimigo para perto de você? Deixando ele desempoderado, enfraquecendo ele. Mas não enfraquecendo ele, estando com ele ao lado. A fome é constante. Você sente fome todo dia. Você sente sede todo dia. Quando você está fora de casa, você sente frio. Você veste blusa. Você tem um ventilador que eu tenho aqui do lado para passar menos calor. Você está fazendo o quê? Controlando o meio ambiente. Por quê? Porque o inimigo é o meio ambiente. E controlar o meio ambiente não quer dizer que ele esteja distante agora. Não. Ele está ao seu lado. Você vai passar fome, frio e calor. Você vai passar sede. Ele está ao seu lado e você está gerenciando a relação. Gerenciando a dor e o sofrimento. Gerencia de dor e sofrimento é o quê? Estabilidade. Ele não é o seu amigo porque ele não está fazendo favores para você. Ele não está coexistindo com você. Ele vive selvagemmente. A natureza selvagem, no caso. E outro ser humano? E outro ser humano que é entendido como inimigo? Ele também é selvagem. Ele é incontrolável. Ele é rebelde, revolto. Ele é uma catástrofe natural. O que você faz quando a catástrofe natural está à sua porta? Você controla a catástrofe natural. Se você está falando de humanos, você controla o ser humano. Como é que você controla alguém que está distante? Não dá. Você tem que manter ele ao lado. então você tem ali a pessoa que você odeia. Se ela saiba disso ou não. Se ela é uma guerra declarada ou não. Esse ódio mútuo, no caso, se um está gravitando sobre o outro, está em equilíbrio. Se um está gravitando distante do outro, talvez o outro ganhe capacidades, liberdades para destruir a sua estabilidade. Para se manter sozinho na existência. Todo inimigo é uma espécie de solipicismo. é alguém que quer aniquilar o outro para sobreviver e suplantar, para superar, para talvez escravizar. Não sei no sentido de aniquilar, mas de superar e de submeter. Mas talvez não seja submeter. Talvez seja destruir mesmo. Tirpar da existência. Desaparecer. Só que quando você faz o outro desaparecer, você desaparece. Lembra da metáfora do amigo? Só existe uma identidade se tiver o outro e ser outro pode ser amigo por causa da circunstância de existência. Se você não tem um inimigo, você não tem identidade também. O outro, ele pode ser entendido como amigo ou como inimigo. São dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. Ele é inimigo quando convém e ele é amigo quando convém. Aí você tem ali, por exemplo, uma pessoa que ajudou você a cultivar a terra, a plantar, só que entrou num período de seca. E o período de seca diminuiu a plantação, rebentou com a colheita. E agora o cara que era amigo, que ajudou você a plantar e fazer todo o esquema é competidor para o recurso natural. Competidor é o quê? Oponente. O oponente é o quê? Inimigo. Como é que você controla o inimigo? Mantém ele perto. Mantém ele perto para quê? Para ele não destruir com a sua vida. Para ele não ter armas, para ele não criar vingança. Ele é o oponente. Mas se ele se tornar uma pessoa vingativa ou um ladrão ou alguém que vá ter um interesse egóico ali, egocêntrico, arrogante, devido à situação, no caso, de fome, de miséria, deixar ele longe é torná-lo alguém abandonado. Deixar ele perto é tornar ele uma possível amizade, uma pacificação, uma zona de neutralidade, uma zona cinza de neutralidade, um cessar-fogo. Manter o inimigo perto é um cessar-fogo. E quem é o inimigo numa situação de desastre, catástrofe, onde todo mundo está passando fome? É o outro. O outro é tanto entendido como o amigo e como o inimigo. Porque como eu falei, é um lado, cada um representa um lado da mesma moeda. é amigo e inimigo, é a mesma moeda, é a mesma realidade. Então, aquele que estava te ajudando a plantar é aquele que pode estar querendo fazer, comer alimentos que estão escassos e fazendo você passar fome e você morrer de fome. Ou alguma coisa próxima a isso. Ou até matar você a tentar contra a sua vida por causa da circunstância. Então, essa é a lógica da frase. Se você manter um amigo do lado, manter o inimigo mais próximo significa controlar a violência. Controlar a violência é controlar as consequências da violência. Não deixar a violência se manifestar. Assim como a natureza. Você controla a natureza, você controla a instabilidade que ela causa. Se você controla aquele que está numa situação de instabilidade por N motivos, você faz o quê? Gerencia o inimigo. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que é psicopata, que nasceu psicopata, mata pessoas, como é que você vai cuidar dela? Vai jogá-la na cadeia? Vai jogá-la numa outra cidade? Vai deixá-la livre? Não. Você vai trazá-la para perto. Vai regrar a realidade dela. Vai criar um mecanismo de controle onde ela não pode ter acesso a armas, onde os desejos dela não podem ser efetivados, onde ela vai ter uma educação constante para ser reeducada, readequada à sociedade. Vai ser feito todo um projeto para ela se tornar um ser coletivo e social, para ela deixar de ser inimigo e se tornar o quê? Um igual, um equivalente. Vai diminuir o inimigo. Esvaziar o inimigo para ele se tornar o amigo. Não que ele seja perfeitamente amigo e eternamente amigo, mas você faz o quê? Desempodera a violência. Essa frase tem esse ângulo. Se você quiser ler desse ângulo, pode ler de outros ângulos. Mas os seus inimigos, quando eles estão perto de você, eles coexistem e cooperam com você quer que eles queiram, quer não. Eles não podem efetivar o ato de destruição. E você também, se você não for o inimigo que efetiva o ato de destruição, você se tomando como aquele grande justiceiro ou o monopólio da violência, aquele que agride e destrói o outro como um ataque preventivo, como no caso da guerra da Rússia e da Ucrânia ou no caso do Iraque, do Afeganistão, não, do Iraque, do Iraque, ataque preventivo também. Então, você está fazendo o quê com ele? Você não está atacando ele, você não está afastando ele ao atacá-lo, você não está aniquilando a existência dele ou manipulando a existência dele para controlá-lo sem que ele respire. Você está tentando pacificar a relação para que essa zona cinzenta se torne uma zona de não combate, de não violência e o inimigo de ontem se tornar o camarada de hoje. Entende? A lógica é essa. Então, a frase é interessante por quê? Porque como é que você torna o inimigo um não inimigo? Vive ao lado dele, come o pão junto a ele, se alimenta ao lado dele, divide as coisas, humaniza ele junto a você mesmo, você se humaniza enquanto humaniza o outro. Lembra da metáfora dos amigos? O amigo ganha identidade, a densidade, a natureza de ser um ser humano consciente, autoconsciente? Os inimigos, eles são a mesma coisa. Se você humaniza o inimigo, ele te dá a identidade, ele te dá a gentileza, ele te dá a humanidade. E garante o quê? A prosperidade psicológica e de ações mesmo no mundo coerentes com a realidade. Então, a frase fenomenal, fenomenal mesmo, porque se você está ao lado do seu inimigo e não o considera o inimigo ou considera ele como um inimigo que tem que ser gerenciado porque ele é incontrolável, assim como a natureza é incontrolável e controla ela de maneira gentil e proativa e não de maneira destrutiva, como por exemplo, ah, essa floresta é meu inimigo, eu vou arrebentar com a floresta inteira. Não, você vai arrebentar ali com o que tem que arrebentar, replanta a árvore, refaz o meio ambiente, a flora, a fauna para manter o equilíbrio. O equilíbrio é o quê? A paz. Senão, se você destruir a floresta, o inimigo vai ser a seca, vai ser a sede, a erosão, a falta de nutrientes no solo, o gás carbônico, a asfixia do mundo, não sei, vai ser alguma coisa, entendeu? Porque você criou o seu próprio inimigo, você não estava ao lado dele, você afastou ele de você. É a lógica? É uma frase fenomenal, uma frase fenomenal. Seu inimigo é seu amigo também, e seu amigo pode ser seu inimigo também. É incrível, incrível. Mas paro por aqui, esse foi a F de Star Wars, episódio 16, The Clone Wars, quarta temporada, episódio 16. Mantenha seus amigos por perto, e seus inimigos por mais perto ainda. Entendendo o quê? Mais perto ainda, para eles não serem inimigos. Ok? Para eles serem entidades que estão vivendo ao lado, em equilíbrio com você. E é isso aí. Até mais pessoas. Falou-se. Até a próxima F de Star Wars de anime. Falou-se.